E aí, rapaziadinha! Suave, cachorro! Mano, como é que eu não tô jogando o melhor jogo mobile da atualidade? Não faz sentido! É, realmente! E chegaram aqui as novas skins, galera. Se liga aqui. M700 boladona, meu parceiro! Caraca, mano, essa arma tá muito linda. E na caixa aqui também tem uma Imp9. Olha só! E uma Desert Eagle. Também tá muito da hora. Bonito! Além delas, também chegaram Kala e Kag6 Cheleira. E é essa que eu vou tentar pegar, rapaziada. A M700 vem no sistema de caixa, parecido com a M4 do Dragão. Que eu fiz um vídeo aqui. Só que a Kag6, ela tá num sistema que é tipo uma roleta. Onde a gente pode sortear aqui até 8 vezes. E a cada sorteio aumenta o valor. Esses são os valores. Não vem item repetido, então depois de 8 sorteios a gente ganha tudo o que tem aqui. O que dá um total de 2.072 golds. Então com esse valor você pega tudo de forma garantida. E como eu tenho 5.750, eu vou pegar a Kag6 aqui, rapaziada. Será que eu dou a sorte de vir com um único sorteio? Ou com menos de 8, pelo menos? Duvido muito, cara. Eu sou muito azarado com essas paradas. Mas vamos lá. Primeiro aqui. Caraca, mano. Eu achei que ia vir. Mano, eu achei que ia vir. Segundo. Não. 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 Ah, já era, rapaziada. Não vem, não vem. Agora só tem três. Mano, foi 400 golds só, disso aqui. Agora, com esse próximo giro, já vai quase 400 de novo, cara. Duvido que vai vir. Vem, 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 Cag6. Não. É, lá se foram 700 golds. Agora, mais dois giros, a gente pega de forma garantida. Poderia vir nesse? Poderia, né? Ah, moleque. Eu não vou nem precisar gastar 700 gold. No último vídeo, eu esqueci de upar minha M4 e eu acabei jogando com ela sem mensagem de abate. Dessa vez, eu não vou fazer isso. A gente vem aqui, ó, ver detalhes e consegue upar pro level 2, que aí fica com mensagem de abate, tá ligado? Ela tá padrãozinha aqui, ó. Por 30, dá pra melhorar. E eu já tenho... O UNITV é um aplicativo legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares como filmes, séries, notícias, esportes e muito mais. Além disso, o aplicativo oferece mais de 500 canais ao vivo, onde você pode assistir os melhores jogos do seu clube do coração. E pra você que não tem tempo para assistir os jogos, o UNITV tem a função playback. Aqui você também encontra os melhores animes como Naruto, Hunter x Hunter, Opie, Split, Jojo e muitos outros. E o conteúdo é sempre atualizado pra você não perder as novas temporadas. E o melhor é que você também pode ganhar dinheiro nesse aplicativo. Então baixe agora clicando no link da descrição ou no comentário fixado. Caraca, bicho. Tá complicada a parada aqui, galera. Vou cair a linha aí. Force, mano. Vou tentar sobreviver até o final da partida. Porque tá difícil, tá ligado? Ó o maluco clicando. Boa desse cliquinho aí, maldito. Opa! Caraca, empinar é horrível. Eu não mato o cara. É isso, mano. Ó pra esse desgra... Os malucos só usam essa merda nesse cliquinho, mano. Só fica nesse teco. Não tem mais habilidade no jogo. Ninguém joga limpo mais, cara. É a maior putaria. Pra que que vai jogar se tem essa merda? Cara, pra que que o maluco vai jogar normal se vai ter todo mundo usando esse cliquinho, mano? É lamentável. Ninguém mais tem habilidade de mirando no negócio, velho. É quem vê o inimigo primeiro ou pegar essa porra, esses caras ali que é mais roubada que as outras armas, né? Ah, desgraça ali, ó. Morre também. Ó, velho. Mano, na moral, bicho. Beleza, rapaziada. Vamos tacar o cliquinho nesses caras também, mano. Na moral, bicho. Só que é aquilo, né? Quem vê o outro primeiro mata. Você usa cliquinho, o cara usa cliquinho. Eu também tô sem jogar isso aqui há mó tempo, velho. Tô ruim pra cacete, mas... Ó, coitado ali não usa cliquinho. Nem acertou o tiro em mim. Coitado do cara não usa cliquinho, rapaziada. Ah, o outro cliquinho ali, ó. Ali, ó. Mano, é só tem um, velho. Mano, na moral, bicho. Olha ali. Ah, meu parceiro não dá não, velho. Eu não vou comentar. Eu não vou comentar sobre isso, não. Eu não vou, não. O cara... Ficou louco, tio, mano. Toma, seu... Morre. Morre. Ó o cliquinho, ó o cliquinho. Morre. Você também, vagabundo. Vai. Final punaão! Toma. Pazareta. Uhul, teleportei. Eu sou o Goku. Como é? Ninguém tá limpo, não, rapaziada. Ninguém tá limpo, não. Todo mundo usando esse cliquinho aí, mano. Ah, que nojo. Ó o dozeiro, ó o dozeiro. Prego. Nossa, o cara... O cara teleportou na minha frente, mano. Só. Simplesmente. Opa! Run. Atenção. Ave Maria. Ih, morreu. Ó lá, ó. Ó lá. E a play é pra cacete, mano O pior é que o jogo é mó bom, bicho O pior é que o jogo é muito bom Ele tem toda razão Nunca vi um jogo com uma treta dessa, parceiro Tá maluco, bicho Mano, eu vou comprar uma 12 Vou comprar 12 flamejantes Hehehe, boy Eu já fui melhor, velho Eu já fui melhor nesse jogo A pessoa bota a culpa no jogo E o problema é a pessoa, né É verdade Mano, olha um monte de players nesse mapa, rapaziada O jogo tá full player, mano Toma, toma Come minhas balas flamejantes Vai, vai, Zé Carrinho Vai, Zé Carrinho Roda pro Free Fire Vai, vai, vai Você vai embora no carro, sim Você vai Confia que você vai O maluquinho descendo lá Mano, olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui, rapaziada Que jogo que tem isso aqui, rapaziada É Zé Carrinho O cara não consegue nem acertar um tiro no cara caído E me derrubou como, eu não sei Ele literalmente errou todos os tiros ali Depois ele tentou usar o emote pra disfarçar Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não Ah, vai vindo a espada Você é doido É, rapaziada, me convida pra festa, rapaziada Me convida pra festa É, rapaziada, me convida pra festa Otário 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 Quem é boteca, rapaziada? Não, faltou bala, mano Na P90, velho Faltou bala pra levantar e matar o cara Ele pegou minhas duas armas Pilantra, ó Caraca, bicho Partidinha gostosa, hein, rapaziada Tá maluco? Bem-vindo ao Blood, meu parceiro Ah, mano Que outro cara, velho, me atirando Alguém aqui é louco demais, bicho E aí, gente, moleque Winner, winner Tá maluco? Esse solo aqui É único, bicho Jogo nenhum Tem um solo Tão difícil igual esse Ainda mais agora Com esse negócio de cliquinho E shot de fogo Enfim A gente se vê Joviano Joviano era um cara simples Sem fama, nem dinheiro Mas ele tinha um sonho Queria ser um youtuber maneiro Com seu celular na mão Criava vídeos engraçados Batalhava todo dia Queria ser conhecido Respeitado Joviano Mestre do sucesso No Youtube Ele é o campeão Com sua história de superação Sou o Viano Conquistou o coração